Música Música Mátsu Vesho Kiena Mi Haiku Kaviya Kieratino Máma Sanda Giena Ekkai Ekkai Attei Thaba Belmi Máma Sanda Giena Ekkai Ekkai Attei Ella Belmi Música 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 A CIDADE NO BRASIL Eu vou virar a minha cama por ter bando e não sonar. Tchau, tchau. 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 . Isso é esse período de comunicação e de todas as pessoas, mas não é não, como hoje, nós temos que fazer o mundo, que é o mundo que está fazendo. Todos nós já estamos fazendo o mundo que está fazendo, nós temos que fazer o mundo como o mundo, o mundo, o mundo, o mundo, o mundo e o mundo. Nós não estamos fazendo isso, mas não estamos fazendo isso. Não, 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 não. Apenas o trabalho da energia se torne, não. Então, a vencer, A vencer, Ixsegata, Eu, Para ir para falar do pai, No saldo do outro pouco Para ir para o senhor E para 갑니다. O que é isso? Os anos de trabalho não são tão fácil de dizer que nós não somos caros, mas é tão fácil de dizer que nós não somos caros. Nosso honorário disse que muitas pessoas estão fazendo um grande escolar de sua amiguação. Henda bem o que a gente tem um grande potencial, uma pessoa para te dar um grande indigo, mais isso está sendo um grande orgulho em conta, que a gente tem um grande acordo com os homens, O que é o que é o que é o que é o que é? E aí, a gente tem que se inscreva no nosso canal. Elfistado e o após Aranda, o após Aranda Aranda e o qual o após a lesta do Jovem Raíl do Jovem líquido em al Mino. Amém. 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 Então, se inscreva no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para a gente. O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Então, o que é o que é? O que é o que é o que é? Amém. 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 É assim como se tornou, mas deve estar em contato com a sua vida. Agora, para que a pessoa se tornou mais forte, A pessoa se tornou em contato com a sua vida, como uma pessoa se tornou a sua vida, com a sua vida. Então, você quer dizer que você não pode conseguir você, por isso, a gente tem que poder conseguir fazer isso. A gente tem que assistir isso mesmo. A gente tem que aprender a fazer isso mesmo. O que você quer dizer isso mesmo, você quer dizer que, assim, eu não sei o que você quer dizer. Você quer dizer que você não tem que aprender. Em nós não nos chamamos que não nos chamamos de riqueza. Não nos chamamos de riqueza e não nos chamamos de rapazes. Nosso trabalho não nos levou muito. Fui, muitos tenhante-feitos foram perguntados em siam de riqueza, mas, nem os professores de riqueza, mas, não os professores, os professores. O que, ao longo do dia, tínhamos que não nos chamamos de riqueza. Quando o manco faz um matador, ele vai a cada um. Quando ela faz um sangra, ele vai a cada um. Ele vai a cada um sangra e um sangra e um sangra. Ele vai a cada um. Ele vai a cada um, ele vai a cada um. O que é que é que eu sou? O que é que eu sou? Nós não somos tão bonita, mas nós somos que nós nós somos tão bonita, nós somos tão bonita. Agora, eu sou a gente que estava com a cara de um homem e eu não quero dizer, que não, não é que eu quero dizer que o pessoal do que a gente está Daaya, deem bilibanduva agae na dharuwan uva aunghihigai. Eka nisahang Manghitana ae a Subisheshi kanta aave a pe harter daunum vant nakhenei. Ewa geema ae a Manghitana ingalanta heedi e a... Nei Lankhavya na ape itabat itatara khala-khala-khalua ae aegee niyosatagilin khandurupaatye daanikara marat dandem bada. A pessoa não tinha o que era, não tinha nada. Então, nós falamos sobre o que é 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 o que é. Porém, quando eu estou aqui, eu estou aqui e a gente não está me lembrada. Eu eu estou aqui com essa pessoa que está aqui. Então, eu estou aqui com essa pessoa. E esse é o professor de Deus. Obrigado por você. Obrigado. Eu não vou fazer isso agora. Eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Eu adorarei, eu adorarei, por que o que eu quero dizer é o primeiro, Dáshia, patra-vártia-kariú-kavidhek. Gangala-kipunchi-hámu-bendá-pasugye-davasaka, Aethagihin-másekatat-passe-áre-hande-a-rumpa. Suthat-suthé-suthu-yandagann-hámu-mahat-té-at-tekka, Geta-yanaput-mage-husma-vetuné-mal-su-an-da-gut-tekka. Rengaridhá-gan-nagiyá-mad-punchi-hámu-ke-múna-matak-peer-ma, Udath-taka-mal-kadaddi-at-hí-rila-kha-khe-yema. Rengaridhá-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-kha-k A CIDADE NO BRANGO aumentando a minha e-feira. O que é isso? E aí, e aí... A CIDADE NO BRASIL 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 Mas não é, você não pode conseguir que você não se ache, mas você não se sente, vai ficar lá. Você não sabe se tem aqui no um bumbum. Você não sabe se não, esse bumbum é um bumbum. Por isso, isso acontece, e por isso que você não sabe, o que as histórias são vamos fazer. A gente fica com a repórção do nosso trabalho. Mas isso continua sendo feito com um trabalho em que seja feito. Isso acontece. Isso é que o que a gente vai falar é que não é um problema, O que eu tenho dito que você הר, dentro do vídeo? E que eles estão sendo uma vez toda a manha. Quem disse? Isso é um prazer. Que as pessoas... Os que estão estão aqui no meio... A gente não está comendo a uma pessoa mais amplia. Se você ainda não tem dito? Tinha gente saber que é que é que você tem uma coisa muito ruim para os outros. Então, quando a gente tem a ver a gente tem que falar em inglês, ele não está falando sobre inglês, mas eles não estão falando. Então, para explicitamente essas coisas, lhe disse que a gente não podia ter noشedinho, mas os campos dos filhos, Então, você pode fazer isso, você pode fazer um movimento. Você pode fazer isso, quando eles conseguem fazer isso, você pode fazer uma grande coisa, uma grande coisa, uma grande coisa, você pode fazer uma coisa para você, ... ... Suscindos ... Eu acho que eu mereço... ... ... ... ... ... ... A palavra, de todos os signa dizendo que as vezes os anos de todos os anos de ambos, os anos de todos os anos de todos. Damos a ideia de que tudo este mundo. O que é que nós estamos falando? Porque nós estamos falando sobre todos os casos de todos os casos. E nós estamos falando sobre todos os casos. E nós estamos falando sobre todos os casos. Mas as pessoas estão com a gente da cidade, não há coisa assim. Quando a gente não está na cidade, não é só o exemplo de que a gente teve que falar no caro da vida. Porque você sempre teve o vida. Aí o que isso faz? O que só se diz? O que se diz? O que se diz? Como se diz? Não é algo que diz? O que se diz? Isso é isso. Todos os livros. Quando ele diz o que diz? os outros , os outros , e os outros , os outros , os outros , o Ghawe, e você sabe se comportar os malos dizem que se fosse mantinado à 배 de maquiagem. Se não se comportarmos como Repeatas com riscos no caso, se descanse com riscos e se comportarmos na queda. Mas não se comportarmos, não se comportarmos em depicts. Talvez em educated ouopardes, como se nos conhecerem os pais. Mas os pais ainda não estão fazendo o que está acontecendo. A pessoa vai jogar o que é a história das pessoas e playar como sabe. Os pais e pelos pais não estão ficando aqui. O que é que é que é? Então, eles estão em um milho de milho. Eles também estão ficando com os seus filhos. Eles não estão ficando com as pessoas. Eles estão ficando com os filhos. Eles estão ficando com os filhos! Eles estão ficando com os filhos. E aquilo que me parece, eu não sei. Como ansioso é que sou eu? Você que agora vai fazer uma busca e a liga. Eu sei que você escreveu tudo aquilo. Mas comoense, Como você quer dizer assim, outros caros e nossos caros que podem ser, os caros definirem! Porque nós temos tantas caras, até como dizer os caros, e percebemos qual a sua vida e se torna, Perseguindo o nosso país. O nosso país é muito bom, a gente tem que fazer isso. Essa pessoa tem que fazer isso. Que as pessoas são mais importantes. O que é que é que já estávido, o que é que estávido? Esses são os amigos que estão aqui. Coração dos outros são todos os que estão aqui. Então, quando o pessoal acha que tem o que é a vida possível, nos nossos amigos realmente não têm uma vida. Como são os monstros, e as pessoas possuem a vida, mas são as viagens, quê? Como eles têm uma vida? como estamos levando uma lei, o que estamos fazendo um alimento? Com isso, bem a gente fala de alimento, um alimento, um prazer, o mesmo, como uma obra brilhante, os atos, um alimento, oxum automatizado na cidade, bíbete a cada go. Seker para destinar seus occursos, o batedro. O batedro disag no de imagem que ele possa cair. Isso devebrar a face da comida armada hume... que circularidade não vive. O que é o que é o que é? Também ele vai saber que vai dar parte. Mas já não vai ficar veja. Mas não vai ficar. Você já não vai ficar? Não vai ficar. Já vai ficar veja, não vai ficar. Tchau. Mas não, não vai ficar. iam não quer dizer uma coisa assim mas porque minha mulher não tem que estar com muito é muita coisa que eu vou estar com você quando eu estou Malepamarumintirivar pativevá Amhuveshenarasmalah aduvevá Gauvengauva divamaliga sajevá Vasodharavata Adiviklun Singh na sūrhi in Itaamu visišta kaabhya kheryeta agekarabhu tāphe Ukadha, Jasodharava siya samiyyage abilikmana samaga Aethivu vilahavedanava itaamu nirujaajava khe avirani sattva Nirujaaja hengiim evaata baskoonavila 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 T Gla damage Nirujaajaajajajajaja Hengiim evaata baskoonavila E aí, salasena mehe babalavai mojantamájé. Tempínisa matuvata harayat numeti dekota, Pethuvat apanivana vedak vedai sakasite matav. Kiryen go himinawa, go samibun ledakarava, Lahanskanan kudimahala veeravate ralladala, Ehi adatala hanggála. Nivanpatana minisunghe manasakulhe in apatakinne, Tanha moukaya nuvedat, mamatvay akharulikat, 712 amadunat. Eekiviyeradih haravat dekota, Eekiviyeradih kudimahana redih, E hodiyanávana, Kiviyeradih haravat dekota, Yodamaa kudunen agavat tehtkota, Rukpat minisun gathiyen suha koota, Vibiyaya aniyatabavate runggena, Sirmuat, Sittatula, Mohanduradurupat, Vinpala, Aladev, Uduru, 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 Uduru. Mee kajukal mahumde, Kukudda, 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 Nahi kaumde, Kukudda, Havya, Vaturayindra, Vimala khan, Tehimi, Nikshumna nyehe, Hetiareaditaama, Kukudda, 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 Vimalaindra, Vaturaga, Kukudda, 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 Uduru, Kukudda, Meehya, Kukudda, Eu devo ser assim, vamos nós. Com o ensino que os bepoiamos? Eu devo ser assim, eu devo ser assim, eu devoicerse a todos os bifes. Como assim, eu devo ser assim, eu devo ser assim. Eu não posso? Eu devo ser assim, eu devo ser assim, eu devo fazer assim. viramai terem cada um ponto templado, ele tiver a abuela de milho. Obrigado, por sermos ligado por que o ambiente colocou o ambiente de dias em geral. e da conta dêhka saith há di dano ouhhura daquanta bat vula de ti khandril na tua dahasak de na meríyathi e saith há di jan deka deka inilar dano ouba daquanta bat vula de ti batuye gulatui okkama pujakala ano pujatudayana e comeza pinga . . . . Há uma tança feliz também. Mas tudo mais útil, isso é uma unidade que acabou. A adrenalina tem instituir desde estudar a manhã. sim doеко a manhã E se você quiser fazer isso. O que é isso? Selevi pere e jogada adhiyanam, Tassunno goyang depasa inintang latavakata visavananava, Tirunu hadim nibunu sitiim uvasun pehreya. Oda asirya keena meyengena, Haurpantirava niengave. Ene? Ateitah, Nidhasare kaluvat vadah, Rasavad kavi, Aravad kavi liyan kuluwa keela maduridda. Obrigado. 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 Obrigado.